E aí povo, estou aqui com o Deysi, no servidorzinho Deysi Birogrados Brasil, de TDM. Eu vou jogar aqui um pouquinho para pegar a prática, porque eu tenho que praticar esse sistema aqui de mirar, de trocar munição, que eu não tenho tanto costume como eu tenho no Arma 3. No Arma 3 já é automático, então eu preciso que isso aqui fique automático também. Estou jogando aqui com 10 players, mas dá para ser uma treta boa, 10 players já é o suficiente para ter uma treta boa aqui. Aqui matou, volta com outra arma e assim vai, é morrendo e voltando, é randômico a arma que você vai vindo. Então vamos lá. Opa, a bala está comendo aqui na frente. Eu estou com uma escorpião, cara. Arminha fraca. Para um cara que não é tão experiente nesse tipo de combate como eu, é uma tragédia. Opa, tem um carinha aqui. Ah, galera, eu desativo o crosshair também para ficar mais difícil, tá? Olha, ele passou. Cadê o safado? Servidorzinho BR, ping show de bola. Olha, um zumbi, olha. A bala está comendo ali, o zumbi está indo lá. Ah, não, por isso aqui era um player. Que susto. Cara, será que esse maluco está em cima desse prédio? Caraca, o filho da mãe está atirando aqui. Pior que tem um player ali atrás. É, matei o cara em terceira pessoa. Isso já foi um bom começo. Ah, ele está na Disney. Qual será a arma que esse cara estava, hein? Ou você está com a arma boa? Ah, um SVD. Ferrou, mano. Perdeu. Só tinha uma bala. Cara, ele tem um pente com um e outro completo. Vamos lá pegar esse safadinho. Embora que eu morra para outro, cara, eu já estou lento mesmo. Vamos lá. Vai dançar, maluco. Vacila aí. Fica, Zegoiaba. Porque saiu. É, eu estava com as minhas fracas. Agora tu paga. Cara, ainda estou lento. Olha um cara subindo ali. Ah, meu Deus. Demora muito. Ah, me ferrei. Eu entro agora. Acabou a bala. Qual foi a arma que eu nasci agora, cara? Pronto, cara. É, ainda é complicado. Um modo de recarregar, mas é bem mais simples do que a 062. Tirar essa mira aqui que ela tapada mais do que ajuda. Estava na Disney. Bateu o cara com a... Opa. Olha, tem um cara aqui por trás. Vou tentar dar uma volta aqui. Cara, deu uma travadinha agora. O maceta aqui, você não fica parado, maluco. Olha, tem um subindo lá. E aí, rapaz. Só me espota. Opa. Ah, o cara ali, ó. Dançou. É muito bom pra treinar, cara. Já tô pegando a manha aqui das armas. Vamos trocar agora a muniçãozinha e vamos... Morrer ali na frente, né? Que aqui é assim, cara. Um deathmash, você vai... Matar e morrer, entendeu? É impossível você ficar vivo a partir da atua. Tem um cara mais lá na frente. Ó, tem mais pré por aqui. Outro morreu pra mina. Tá vindo. Será que essa grade... Vai bugar muito as balas? Cadê? Toma. É, por enquanto tá dando certo. Essa torre aqui, o cara subir ali, ó. Fica camperando. E de baixo pra cima pra você matar um cara desse. Você tem que tá com a arminha muito boa e muito bem posicionada. Cara, o maluco tá com a... A KM aqui silenciada, mas... Sem munição, praticamente. Caraca. É. Cinco tiros só. A ump, cara, é legal, é. Mas pra longe fica osso, entendeu? Tá, rapaz, ó. Meu boneco tava morrendo de sede. Aí eu entrei numa água que tem aqui. Ele ficou lento, ó. Olha como é que ele tá. Tá igual um bug que tem na 062, que você andava, andava e não saia do lugar, ó. Foi depois que eu entrei na água. Que bocha. Olha só, cara. Na Disney também. Cara, já matei quatro sem morrer. Eu vou pegar esse VDD. Passar raiva aqui, mas eu vou pegar. Ó, tem cara perto de mim aqui, ó. Opa. Tem um cara aqui em cima. Agora aonde? Oh, tá aqui em cima. Ah, saiu. Tava em cima desse prédio aí. Será que ele morreu? Tá lá. Nossa. Dois pra matar. O primeiro eu errei. Não, moleque. Cinco kills. Isso. Ué? Cara, não me acolchou com esse negócio do Deysse. Você morre sem saber de onde foi. Putz. Agora, pelo menos, eu nasci com um AK. Eita. Eu nasci perto de onde eu morri, ó. Caraca. Nossa, que travada que deu o maluco aqui. Ah, safado. Ele tá vindo, ó. Vem. E será que ele vai dar a volta por mim aqui por dentro? Deu. Merda. Eita pau, morreu não, ó. Ele tá com um SVD. Cadê ele? Acertei, matei. Caraca, ele me acertou ainda. Vou me curar. Rapaz, eu acertei esse safado na primeira. Ele não morreu? Vou esperar rir lá. Ah, um player. Ah, dois, ó. Nasci um aqui na minha frente, ó. Eita pau. Acabou a munição. Só me espotar. Tem que aprender a segurar o record dessa arma. É um pouquinho diferente do arma 3. Onde é que ele tá? Ih, rapaz, o caracelo na hora. Ô, azar da desgraça. Morreu. Agora me ferrou. Acabou a minha munição. Dava, não. Caraca, eu nasci de ump de novo. Tem um cara ali em cima. Andando. Opa. Toma. Caraca, umpzinha matou só com duas. Eita, umpzinha quebrando aqui. Ah, o zumbi matou o cara. Ah, spawnou aqui, ó. Toma. Outro. Caraca. Ih, o cara lagado. Errou. Opa. Toma. Cara, se você tá na cabeça, já era. Ih, eu clicando o V pra pular. Costume de jogar arma. Outro cara aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, é uma merda. Morreu. Ah, zumbi. Ih, tô me atirando. Poxa, cara. O cara tem me deixado lento também. Tá bom. Que arma será agora? O cara nasci de mozinho. Odeio esse tipo de arma pra esse tipo de... Opa. Olha o carinha ali na frente, ó. Esse tipo de arma pra esse tipo de jogo aqui não dá não. Eita, tomou só um. Ela vem com duas balas no clipe. Dois tiros e uma carreira, como você disse por aqui. Tentar flunkear esse rapaz aqui. Eu não gosto de jogar com esse tipo de arma não, galera. Eu jogo porque é randômico, né? Aqui é igual um gamacho. Aí você vai trocando de arma. Ó, tem um cara aqui atrás, ó. Os caras tão ali em cima. Galera, servidor BR. Ninguém nunca trouxe esse servidor aqui pra vídeo. Servidorzinho BR. Ping show de bola aqui, ó. Pra você se divertir. Mais uma vez o Wild Dog trazendo um servidor novo pra vocês. Ninguém nunca trouxe. Ih, rapaz. Agora ferrou. Porque é o seguinte. A mozinha, ela vem com um clipe com duas balas. Ela tá atendendo ninguém, cara. Ela vem com um clipe com duas balas. Eu só dei um tiro, cara. Por que que não tá a outra? A FN45. Vamos ver se ela é tão boa. Eu acho que eu acertei um do cara. Ah, zumbi. Não acredito não, cara. Ó, o zumbi foi só um. Ela tá pra lá na frente, ó. Ué, o cara morreu de quê? Não fui eu. Tão atirando em mim. Achei que alguém matou o cara lá. Caraca, não reseta não. Faz muito tempo que eu tô jogando aqui. Oh, mais um AKM. Acho que eu vou pegar a munição dela. Opa, tem um cara naquele prédio. Cara, faz tempo que a gente tá jogando aqui. E não reinicia. Soltar você. Criação sua munição, garoto. Carregar a pistola também. Vai que eu preciso, né? Tirei essa mira que ela só atrapalha, cara. Opa. Salvei o maluco. Ah, não. Acho que ele matou o cara. Matou não. O cara foi embora. Só salvei ele mesmo. Ih. Ó, vou tentar entrar aqui. É um gringo. Acho que ele entrou aqui pra pegar o cara que tá atirando lá de cima. Você não escuta a paz, cara. Tá bugado demais. Você não escuta. O cara chega do teu lado, tu não escuta. Sobe aqui. Sobe aqui. Climb up. Ah, climb up. Climb up. Ai, aí falou o inglês que sabe. Don't climb. Vou me meter na festa deles aqui. Don't climb. Inglesão. Eita, safado. Me acertou. Esse é o gringo. O BR deve estar lá em cima. Ah, eu tava descopo. Por isso que não foi um dano tão grande, ó. Como é um, dude? Como é um? Climb up. Desperse. Como é um? Ué, Ario. Ai, meu Deus. Não acredito que eu tô escutando isso, não. Tipo, enfim. Manda só. Ai, Jesus. BR é osso, cara. O maluco tá atirando em quem aí, cara? Climb up. Vou subir lá. Opa. Filho da mãe. Já sabia onde eu tava, cara. Putz, só deu um. Deu nem tempo pra pensar aqui em reagir. Cara, é um modo muito divertido. Eu tô de mozinho, cara. De mozinho. Eu disse a vocês que eram dois, né? Dois tiros no clipe. São cinco. Eu me atrapalhei lá naquela hora. É o costume, cara. A gente joga arma três. Lá na arma três, é bem mais simples a questão de atirar, né? E o zumbi tá enchendo o saco de alguém aí na frente. Eu tenho alguém aqui na frente. Olha só como o pulo é ridículo. Eu não consigo subir, ó. Ah, vai pra merda, cara. Os caras não conseguem botar um pulo num negócio desse. Ó, o cara tá ali na frente. Já vi. Então, galera. É um clipe com cinco tiros, entendeu? Eu que me embananei. E no arma não tem isso. No arma, clicou R. Ele recarrega. E é só atirar. Ah, merda. Errei. Ele desceu, ó. Olha que ele tá vindo pra cá. Deixa eu carregar logo essa pistola, cara. Ah, flanqueou. Cara, não mata não, mas ele me deixou ferrado, ó. Do jeito que ele acertou. Ah, merda. Tem que apertar R. Do jeito que ele me acertou, eu acertei ele. Eita, eu sou uma velha com essas armas. Ó. Terceira pessoa é horrível. Nossa, ele teleportou. Aí, maluco. Errou ou acertei? Ah, cara. Eu odeio. Ih, o cara quase veio ali atrás. Vou me curar e tentar dar uma flanqueada aqui. Esse duelo de cegos. O menos cego, esse saiu melhor. Tem um cara aqui na frente, ó. Consegui ir lá. Bebi água lá. Tipo uma piscina que tem ali na frente. Ó o cara. Me viu também? Não. Acertei. Cadê você, gaiato? Ah, errei. Ah, errei. Eu acho que é porque eu já tava ralfado. Tem cabimento, não. Pior que eu nasci no lugar que eu morri praticamente, ó. Morri aqui na frente. Pelo menos agora eu tô do SVD, né? Tentar pegar os caras lá. Eles tão lá depois do... Aquele prédio vermelho. Opa. Deitou. Acho que nasceu agora. Coitado. Morreu. A melhor arma, na minha opinião, galera, é a AKM. Em segundo lugar é a SVD. Tudo bem. A SVD é pra você ficar num lugar mais reservado. Porque ela faz muito barulho. Tá sem silenciador. Mas a AKM, cara... Ela silenciada é o que há. Modozinho viciante. No começo do vídeo, galera, eu vou colocar o nome do servidor. Se você tiver na dúvida. BR. Ping lá embaixo. Eu gostei muito. Vou parar por aqui o vídeo, galera. Tô jogando já faz muito tempo aqui. O servidor não reiniciou ainda. Vou ter que sair. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Divulga o canal pra galera aí. Fui! Fui!